Ouvir Meu coração é igual pedra de gelo A ingratidão não faz vinho no meu peito Meu coração não é abrigo de saudade Não sei dizer qual é o gosto do despeito Porque eu tenho quem me ama de verdade Eu me orgulho de ter coração de gelo Que só palpita pelo amor de uma mulher Desde criança meu coração tem juízo Desde pequeno ele sabe o que quer Alvorecer as manhãs da minha vida Vê seu comigo, minha flor, minha rainha Ela bem sabe que eu sou somente dela Tenho certeza que ela é somente minha Eu me orgulho de ter coração de gelo Que só palpita pelo amor de uma mulher Desde criança meu coração tem juízo Desde pequeno ele sabe o que quer Alvorecer as manhãs da minha vida Cresceu comigo, minha flor, minha rainha Ela bem sabe que eu sou somente dela Tenho certeza que ela é somente minha